Salve, salve, seja muito bem-vindo ou bem-vindo, estamos de volta mais uma vez e como sempre eu não tenho a menor dúvida de que você já sabe que esse é o podcast, que nós somos do SneakersBR, uma plataforma brasileira, a primeira delas, a falar sobre cultura dos tênis, hoje em dia através de site, revista, youtube, instagram, twitter e claro através desse selo de podcast. Eu sou o Ricardo e sexta sim, sexta não, tem bate-papo no seu agregador de podcasts favorito e também no nosso canal no youtube. Por aqui tá tudo igual, nós de casa, quando possível, obviamente, mas fazendo o inimaginável pra continuar levando o melhor do entretenimento do Sneakerhead pra você, obviamente mantendo o distanciamento social sempre que possível e claro, evitando aglomeração e não ouvindo um cidadão aí que falou mais uma groselha e saindo de máscara toda vez que a gente precisa sair de casa. Bom, pra fechar esses recados iniciais, se você tá nos vendo ao invés de somente nos ouvir, já aproveita pra assinar o canal, deixar aquele like, ativar as notificações, enquanto o nosso maravilhoso time, como sempre, espalhado pelos mais diversos cenários reais e virtuais, dá aquele oi. Começando com o nosso convidado especial, alguém que já tinha passado por aqui ano passado, começo da pandemia. Dá seu oi aí e fala quem você é, obviamente. Salve, eu sou o Douglas Priet e tô aqui de volta no podcast pra gravar aqui com meus amigos, matar um pouco da saudade da interação com eles aqui e vamos nessa, vamos falar de coisas interessantes. E esse cenário aí, tá parecendo aqueles quartos manicômicos, as paredes são brancas. É que aqui é tipo um laboratório que eu tô fazendo umas vacinas pra ajudar no processo. Aí sim. Filipe Carvalho, tá levando uma cantada aí na rua? Não, é dia dos namorados. E aí, por isso você tá acabando o namoro do casal ali? Eu não, tô só circulando aqui. Quer dar seu oi? Falar oi, tudo bem pra quem tá nos ouvindo? E aí, galera? Salve! Quem é o próximo? É, agora é essa hora que o Gui e o Fábio colocam um cri, cri, cri. Vocês estão dormindo? Acordem aí, pô, tá gravando o podcast, tá sabendo não? O próximo pode ser eu, designer. Um salve aí a todos, direto do Xuxa Park, em chamas. Meu Deus, agora que eu reparei o cenário. É o programa da Xuxa pegando fogo. Já foi foda, hein? É louco. Gerson Gomes, onde você tá hoje? Eu tô na minha casa, tô na frente do álbum da banda brasileira Questions, que eu acho que é um álbum que, nas músicas, nas letras escreve... Eu tô muito nervoso, mano. Eu tô puto pra caralho, tô bem bravo mesmo. E acho que isso, esse álbum descreve um pouco o que eu tô sentindo, assim. Hoje em dia é foda, tô com o coração acelerado, tô puto pra caralho, mano. É isso. Vamos ver se eu consigo me divertir aqui, ter momentos leves. Se a galera que vai ouvir também consegue ter momentos leves aí, porque tá muito difícil ser brasileiro ultimamente. Botou o CD do Jota Quest atrás, vai dar tudo certo, mano. É, o CD certo, aí eu vou meter o Jota Quest atrás, mano. Se eu colocar o Jota Quest, fica extremamente fácil, mano. Olha aí, ó. Olha o piatista. Ou a gente volta pra Era dos Macacos. É, bom também. E as melhores, ó. O Jota Quest podia ser trilha sonora completa desse podcast. Contecagem pop variada, enfim. Jaime Rá, por onde você anda? Eu tô no FreeCell aqui, em homenagem ao nosso amigo Douglas, que tá gravando de um Windows. Foi sem querer isso, mas... Já tem uma justificativa agora. Boa. Bom, então, como acontece em todo episódio, a gente vai direto pros temas sugeridos pelo nosso elenco fixo. E hoje também o convidado tá sugerindo um tema aí. Quem começa? Jaime Rá. Meu tema é de finanças e sneakerhead. Baseado nesses canais de YouTube, que falam de como guardar dinheiro e ficar milionário em um ano. Vocês acham que é possível você se programar financeiramente pra comprar tênis, sendo que você, às vezes, nem sabe o que vai lançar na semana que vem e nem quantos pares vão vir? E aí não é tipo uma geladeira, um carro, que você junta dinheiro um, dois anos ou meses e compra. Se você não compra na semana que vem, muito provavelmente você não vai conseguir mais comprar, porque ele vai se esgotar. Então eu queria saber de vocês como é que vocês fazem aí. Só gasta mesmo e depois foda-se ou existe uma reserva, alguma coisa assim que vocês fazem? Eu posso começar respondendo, porque eu só gasto mesmo e quando eu vejo, eu gastei mais do que deveria. Muito mais do que eu deveria, inclusive. É, no meu caso... É, no meu caso... Fala aí, fala aí. Não, no meu caso eu tô gastando bem pouco, então... Mas o problema é que tô gastando pouco, é se dá aquela parcelada em 12, né, aí esse pouco no outro ano você fala puta, ainda tô pagando o pouco do ano passado. Mas as coisas estão melhorando, depois da Copa de 2014, aí tudo vai ficar ainda melhor. É, eu também acho meio difícil se programar pra comprar tênis, é uma coisa muito de impulso mesmo, né? Até porque quando vai rolar o lançamento até o momento de comprar, geralmente o período é curto, não dá tempo de pensar muito, não. A não ser que você faça uma reserva que fique sempre programada pra tipo, essa é pra comprar o tênis, e aí você já tem a reserva lá. O Jason ia dar o depoimento dele, porque ele já teve uma fase de planilheiro e sneakerhead. É, então, em 2013 eu fiz uma planilha, que era pra controlar quanto eu comprava e quanto eu pagava. E foi muito importante em 2013 eu fazer isso, porque em 2014 eu bani essa prática e nunca mais eu fiz isso. Nunca mais quis controlar quanto você gastava, só ia lá e dá. Um desespero completo, saber que eu era tão sem juízo a tal ponto. Pronto, melhor assim. Eu tenho um conselho só, e a vida é uma só. Então, vocês já sabem o que fazer. YOLO. YOLO. Eu tava assistindo o que eu mais consumo na rede televisiva, que é o History Channel, né? E lá só passa três coisas, né? Que é alienígenas do passado, caçadores de relíquia, e qual que é o de Las Vegas lá do... Trato Feito. Trato Feito. E tava passando... Era o Trato Feito? Era o Trato Feito. Aí o mano, o mais velho lá, o careca, o dono, ele queria comprar um... um caminhão de bombeiro. Aí ele foi num lugar que tinha vários, assim, pô, aí ele olhou um lá, da hora, bonitinho, funcionando. Aí eu falei, puta, mano, quanto será que custa essa porra, né, velho? Aí beleza. Aí o cara falou, ah, eu tô pensando em 5 mil dólares. Aí no final das coisas, fecharam em 3 mil dólares. Eu falei, caralho, mano. Tipo, considerando que seriam, entre aspas, 3 mil reais, né? Se você fosse uma pessoa que vive nos Estados Unidos, não é nada. Aqui no Brasil, quanto você pagaria por um caminhãozinho de bombeiro? Não consigo nem imaginar. Nossa, isso aí não é uma passeateia, dá pra fazer um estrago da porrinha. Isso é da hora. Vale a pena investir isso aí. Vale a pena, dá pra importar. Amigo, o meu hoje tá num clima Rage Against the Machine. Foda. Hoje tá foda. Porque ele vai quebrar tudo aí. Performance até o final do episódio. Vai acabar igual o Xuxa Park aqui. Vai. Eu sou o Xuxa Park. Vai, Jaime Raio. Você tem uma poupança pra comprar tênis aí? Não. Eu compro em 12 e aí eu fico contando que eu não vou gostar dele quando chegar e aí eu vou poder devolver, mas você não fica aí. Assume o custo, o gasto, o prejuízo. Mas, só pra gente ter uma ideia, quantos tênis cada um de vocês comprou nos últimos seis meses? Vixe, mano. Um. Digo com tranquilidade. Eu acho que eu não comprei... Acho que eu não comprei nenhum. Tênis nenhum. Eu comprei uns... Ah, eu comprei alguns. Ah, não. Comprei sim. Comprei o Dunk. Aquele rosinha lá do porco. Fui sorteado. Tá vendo? Aí, ó. E você, Jasson Gomes? Cara, não sei. Se eu falar zero, se eu falar cem, eu tô mentindo de qualquer jeito. Eu tô até olhando aqui que eu tô em casa pra ver se eu lembro os tênis que eu comprei. Não sei, cara. Sei lá, dez eu chutaria. Nos últimos seis meses, esse ano, né? Sério? Legal. Você comprou dez tênis esse ano? Eu acho que sim, olhando aqui. Famosa come quieto. É. Porque não comenta nada com a gente. Não fala. Ah, eu comprei tal tênis. É que ele gosta de ter pra ele só o negócio. Realmente, eu tô podendo nem usar, mano. Vamos chegar, né? Vamos pegar aqui. A gente vai chegar nesse tema de comprar pra si ou comprar pros outros. Jair, a sua pergunta é respondida? Como que era? Como eu esperava. Tá certo. Deixa eu só dar um adendo aqui. Esses dez tênis que eu comprei não foram dez tênis pra mim, tá? Poxa, tá. Comprou pra família. Ah, é. Isso. Teve alguns presentes no meio. Ah, entendi. Tevei nada aqui. Vai lá, designer. Bom, minha pergunta, ela já tem mais de uma semana e ela deriva de um post gringo que eu vi que fazia o seguinte questionamento muito como base, né? Usando como base o tênis do Colby, né? Então, supostamente, após o término do contrato entre o finado Colby e a Nike, a Nike parece que tinha meio que os planos de lançar ainda dois tênis. Tinha meio que esse trato com a ex-mulher dele. E um dos tênis parece que não passou de fato pelo crivo dela, né? Não teve uma aprovação final, né? Ela não falou pode soltar e parece que soltaram de alguma forma aí, né? Que era o tênis que homenageava a filha dela, né? É, exatamente. Que nas cores do uniforme, com o número que a filha utilizava. Enfim, o tênis foi vendido numa quantidade X e assim como todos os outros tênis envolvendo o nome do Colby aí no último ano esgotaram rapidamente e alcançaram um alto valor de revenda. E isso levantou uma discussão em torno de existe ética? Uma ética? Ou algo certo ou errado na hora de revender um tênis? É necessário que exista uma ética? Na opinião de vocês, vocês acham que tá tudo bem ganhar dinheiro em cima da morte do Colby? Ou faz parte e segue o jogo? Uau, mano. Tem teste em qualquer coisa que você faça, velho. Pô, minha resposta ia ser exatamente essa. Não tem esse lance de tem que ter ética em tal coisa, não. Ética tem que existir na vida. Tem que ter, ponto final. É, ética é uma coisa que ou você tem ou não tem. Não dá pra dizer ah, eu tenho ética no trabalho mas eu não tenho no relacionamento amoroso. Eu tenho com a minha família mas eu não tenho na hora de vender tênis e respeitar a memória de alguém que... Ou você tem ou você não tem. Aí nesse caso vocês têm ou não têm, então? Vocês têm ética na vida, então? Eu espero que eu tenha, né? Ah, bom. Eu quero crer que eu tenho. É que eu acho que assim, ó. Por exemplo, o assunto da morte do Kobe e de qualquer morte de qualquer famoso você pode ter ética e lucrar ao mesmo tempo. Porque tem veículos que vão ter que comunicar isso. Vai ter que fazer essa parada. O cara que vende o caixão o cara que faz o translado, sabe? Do corpo. São uma galera que pode ter ética e pode ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso. Ao mesmo tempo tem no caso do Maradona, por exemplo. O maluco que tava lá na autópsia que foi fazer autópsia e tirou a foto com o Maradona. Então o cara tava ganhando dinheiro e não foi ético naquele momento. Então acho que tem tudo, assim. Tem pra todo mundo. E acho que desde que a Nike começou a lançar essas coisas depois da morte do Kobe e que as coisas valorizaram já começou a se discutir muito isso, assim, né? Até que ponto era legal, assim. Ficar fazendo maior grana em cima desse ponto da história de que nunca mais iriam existir tênis assinados pelo Kobe lançados com o Kobe em vida. E acho que agora piorou ainda mais porque, querendo ou não, o lançamento de um produto não autorizado que a viúva dele se manifestou publicamente dizendo não aprovei, não autorizei o lançamento desse tênis e ele chegou ao mercado passando por cima da minha decisão e ainda assim aparentemente ele chegou ao mercado meio paralelo, né? Aqueles tênis que ninguém sabe como é que chegou e aonde e foi direto pras plataformas de revenda. Um negócio que eu acho foda que acho que foi acho que foi nesse caso mesmo que ela tava falando que... Como ela chama? Vanessa. Vanessa. Vanessa Bryant. Do lance de, tipo, como que essas pessoas estão tendo acesso ao tênis e eu, a viúva, a mãe da criança homenageada e morta não tenho um tênis desse. Isso que é foda, né? Isso é tipo... Enfim, né? Ao mesmo tempo, assim, tem um lado muito sombrio dessa história, assim. Eu acho que... O ponto de respeitar a memória de quem morreu e o pessoal coube no acidente e a filha, todo mundo que tava lá no helicóptero e da família que ficou é um. Mas acho que num dos episódios passados a gente comentou a história do... Vários registros de marca. Óbvio que dela, mas assim, vai lançar uma marca. Já lançou peça de roupa que vai estar escrito Mambacita e tal. Esse tênis tinha até esse logo já, já tinha escrito, acho que Mamb... É Mambacita mesmo? Mambacita. Mambacita. É. E aí eu vi também gente comentando isso. Puta. Sim, sem querer duvidar do sentimento de perda e de tudo, mas até que ponto isso não é uma disputa comercial. Ah, inclusive teve marca brasileira essa semana num movimento parecido, né, também. Botando o vendedor à morta pra trabalhar. Eu pensei em citar isso, mas não sei, não tive certeza se as histórias tinham o mesmo peso e a mesma medida, né. É um absurdo tão grande que... Mas botando gente... Douglas, o que você acha? Dá a sua opinião aí. Cara, eu assim... Eu tava prestando atenção, eu não sabia desse acontecimento, eu fiquei prestando atenção no que o Gui tava falando e fiquei até meio chocado dessa coisa de lançar um produto à revelia da viúva aí. Acho que os contratos mandam, mas eu acho que quando acontece um fato fora do previsto, as coisas têm que ser revistas, né. Agora, a partir do momento que a marca lança um produto, a revelia da viúva e da mãe, no caso. Aí eu acho que quem é fã e quem gosta e quer comprar, eu acho que tem um... Não digo uma licença na ética, mas eu acho que a partir do momento do produto lançado, quem gosta e quer o produto vai comprar, mesmo ele sendo já de uma pessoa falecida. Mas quem gosta e quer é porque é fã, mas a maioria dos que compraram, compraram não porque eram fãs e sim porque queriam ganhar dinheiro em cima dos que eram fãs. O grande ponto é esse. É a forma como a comercialização acontece, assim. Aí entra no outro, aí realmente é um outro ponto que realmente, aí é querer só lucrar mesmo, não até como comprar como uma forma de homenagem até para quem já não está mais aqui, né. Mas eu acho que... Eu acho que... Complementar uma coisa do meu comentário aí sobre será que não teria uma disputa comercial, tem também informações de que todos esses registros de marca que ela pediu com o nome da filha, de Mambacita, etc. A marca que supostamente eles vão lançar, a de Kobe, agora que já que não está com Nike, teria ou terá parte dos lucros revertidos para algum tipo de fundação, alguma coisa que celebre a memória dele devolvendo para a comunidade, enquanto você compra um tênis de reseller por mil dólares, esse dinheiro vai integralmente para o bolso de quem revendeu, não tem nada a ver nem com a família, nem com o legado, nem com a memória, nem com nada. É o esvaziamento total do contexto da coisa, vira simplesmente um produto mesmo. Commodity, essa é a grande discussão, cultura de sneaker está virando commodity, é só comprar e revender e lucrar. Jaime Hacks, você está muito calado. Eu acho que é foda falar, porque a gente, que nem você falou, pode ser no final só uma disputa comercial e a gente não sabe do que realmente está acontecendo. Pelo que eu acompanhava, a Nike tinha, estava se planejando para lançar uma porrada de Kobe no ano passado, já tinham saído alguns ali na época, um pouco antes, com data de lançamento programada e tudo, e aí quando ele morreu eles falaram, tipo, vamos segurar, porque não é certo. Aí deu dois meses, tipo, foi para a loja e aí tem aquela coisa, ah, o cara quer comprar porque gosta muito do Kobe e aí o Rissella sabendo que tem alguém que gosta muito do Kobe e vai querer, então ele vai comprar antes e ele com mais ferramentas que vão dar mais chance para ele comprar, então, sei lá, não sei assim opinar mesmo. Tipo, é triste falar isso e não é querendo concordar ou endossar, mas é meio como o capitalismo acaba funcionando, né, infelizmente. Capitalismo é antiético, essa é a moral da história. Felipe Carvalho. Então, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam e meio que isso acontece com quase tudo, né, tipo, sei lá, venda de disco de gente que morreu, entendeu, acabar valorizando e tal. Retomando o assunto que o Gui levantou, teve muita discussão essa semana também de perfis sociais, né, de gente que depois que morre que as pessoas passam a seguir. É bem bizarro também. Eu lembro que tinha no Orkut uma comunidade que chamava Perfil de Gente Morta. Que horror. A gente só tem que se petiche. E eu vou... Não, mas acho que o caso aqui, o que chamou mais atenção da história toda foi, de fato, o produto ter saído à revelia da viúva e da mãe e não ter ido... Então, pra mim, o grande problema é como essas pessoas tiveram acesso a isso, sabe? Então, é. Acho que é mesmo o caso lá do Fred Kruger, o Dunk de 2007. Porque, como comprar o produto, sei lá, ele ia ser comprado, ele vai ser revendido, entendeu? Tava produzido, tava distribuído, a Nike mandou uma carta pra todo mundo, o mundo inteiro, dizendo, tem que destruir, e tem uma galera que não destruiu. É isso. É. A grande parada pra mim é essa, tipo, como esses caras tiveram acesso ao produto, tipo... Complexa, discussão complexa, clima pesado, vamos tentar aliviar, já que o Jesse falou que hoje tá revoltado, que quer dar uma esparecida. Vai lá, Felipe. Então, ainda quase que mantendo esse tema aí de marca registrada e tudo mais. Pouco tempo antes da gente entrar aqui pra gravação, eu li uma notícia de que a Nike conseguiu a patente do Air Jordan 1. Eles parecem que entraram com a patente no ano passado, quando começou a rolar aqueles bootlegs de Dunk, tipo, muito forte, eles quiseram proteger o Air Jordan, entraram com essa patente, ela saiu agora. E eu queria saber de cada um de vocês aí, que tênis que vocês protegeriam pra que ele não sofresse, sei lá, alterações ou caísse na mão desse pessoal que faz os bootlegs. Boa pergunta, para a qual eu não sei se eu tenho resposta. Eu não tenho não, mano. Só advogado das marcas não. Elas que se viram. Não, mas você não tem um modelo preferido? Eu tenho, mas... A Vans, ela entrou numa briga com a Nike por conta do xadrezinho esses tempos atrás. Ah, isso eu vi. Então, mas é uma idiotice, querendo ou não. Mano, é um monte de quadradinho que todo mundo usa desde antes da Vans existir, tá ligado? Mas o do Air Jordan 1, o engraçado é que parece que eles registraram o low e o high, né? Sim, foram os dois. O mid não. O mid não, o mid foda-se. O mid foda-se. Deixa quem quiser copiar e tá tudo certo. Pô, e nessa parada de bootleg, eu já falei muitas vezes e do Ineva, né? Tipo, do que eu acho muito foda, que ele provoca algumas coisas em mim. E aí, tipo, de tanto que a Nike não lançou nunca mais o tênis, a gente até comentou, né? O que a Bottega Veneta fez o muito parecido. E aí, lógico que eu não comprei, mas eu fiquei um assim, será? E se eu comprasse? Porque, tipo, de tanto não ter o original e tendo um paralelo, é lógico que aí o preço foi o grande objetivo e também, né? Porque o tênis não é tão bonito assim quanto o original. Mas eu, tipo, passo pela minha cabeça, assim, será que eu teria um desse? E foi assim que nasceu o mercado da falsificação. Ao contrário de querer proteger, eu fiquei... Oi? Foi aí que nasceu o mercado da falsificação, mas ao invés da pessoa não comprar porque tá muito caro, ela compra porque tá mais barato. E ela vai ter parecido. É, pode ser também. Não, mas acho que o parecido não é igual. Acho que o que você ficou... O que você ficou se perguntando foi será que eu vou ter a mesma sensação que eu tenho com o Ineva de gostar do tênis, de achar ele bonito, e tal. Comprando um... É, na verdade, assim, eu considerei um bootleg só porque o original tá escasso. Não tem mais, assim, tipo, não sai mais. Mas por isso, assim, mas... Então, ao invés, tipo, nesse caso onde o original tá em falta, eu fiquei até assim, ah, beleza. Acho que não precisaria proteger, assim. Foi mais por isso, assim. Até porque, que nem eu já falei algumas vezes aqui, Air Jordan pra mim não me comove tanto quanto outros colegas dessa sala aqui. Douglas, tem algum tênis do coração, assim, que você gostaria de que fosse intocável? Eu acho que o costume 1 da S tinha que ser protegido. Não podia ter releitura, cópia, bootleg... Logo o Douglas, né, que odeia releituras, homenagens... E o costume 1 já teve, teve até marca brasileira aqui que fez coisa parecida e tal, mas eu acho que é uma silhueta que merecia ser protegida pra eternidade. Gerson Gomes, Jordan 1? Não, acho que eu sou partidário do Gui, assim, tipo, eu não sou advogado de ninguém, não, o p*** de todo mundo, aí, o mercado tá aí pra isso, tipo, 2021, a galera, a gente quer achar que inventou a roda, tá ligado? Tipo, você que cria alguma coisa, você não tá criando nada do zero, mano, o mundo já nasceu e já rodou muitas vezes, e aí, tipo, você tá se inspirando em alguém e alguém vai se inspirar em você, então, baixa a bola, às vezes, Nike, qualquer que seja a marca, aí, deixa eu rodar. Ó, mas aí, não, esse argumento aí é meio furado, porque antes do Jordan 1, que era que existia, que parecia com ele? Tá, mas eu tô em 2021 já, né? Já foi bastante tempo isso aí que aconteceu aqui, eu não sou. Então, se alguém fizer alguma coisa diferente hoje em dia, parabéns pra quem fizer, mas a chance é quase nula. E aí, as marcas que briguem no tribunal, eu tô aqui só pra assistir mesmo e pegar pipoquinho. É igual, tá ali, o palco da Shuka Park, é igual o Shuka Park. Até porque, a gente cai novamente que é do bootleg, da falsificação e afins, que ao mesmo tempo que muita gente, inclusive, às vezes a gente, pode cair num ponto meio hipócrita da história, de criticar, de achar da hora, nossa, finalmente, essa galera vai parar de fazer os Dunks e Air Jordan 1. Ah, mas não vai, né? Então, não vai. É, ao mesmo tempo que tem gente achando da hora esse movimento, tá, faz tipo, mais década consumindo o Bapesta, por exemplo. Aí, o Bapesta não, mas o Bapesta, a Bapesta, a Bapesta faz homenagens aos clássicos, a Bapesta tem, mano, tem Chuck Taylor, a Bapesta tem o Clark, o Suave, ela tem o Superstar, ela tem tudo. Não é só a Bapesta, tipo, existem outras marcas, tipo, que fazem tênis tão parecidos quanto a Air Force 1 e, sei lá, são marcas grandes, sabe? Sim. Acho que a questão, a minha questão, a minha questão, a minha questão, eu acho que você é uma... A Air Force tem um modelo muito parecido agora. Desculpa, Gerson. Acho que tá muito arrasado pra mim que o áudio que, às vezes eu falo, ninguém escuta. É, a sua conexão realmente tá bem sofrida hoje. Mas é isso, assim, eu não sou de acordo com quem faz cópia, eu acho tudo uma bosta e a minha parte do estudo é não consumir. E é isso, eu acho que se quem não gostar, não consumir, paga o de quem copiou. e aí você que fez primeiro, legal. Esse vai ser o episódio com o maior número de palavrões por segundo. Cadê esse Gonçalves baixando o moço hoje? Desci Gonçalves! Ah, não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu. Mas é isso, tá certo. Acho que a nossa parte é menos aplaudir, assim, eu acho que há que se aplaudir a proteção da impropriedade intelectual, porque eu fico bravo se alguém pega um, texto do Snickers BR, copia, cola em algum lugar e não dá os créditos. E aí não dá pra dizer, puta, não dá pra escrever nada diferente do que já foi escrito. Todo mundo já escreveu o que tá escrito e é só juntar, combinar diferentemente, de maneira diferente as palavras. Eu fico bravo. Se eu pego alguma coisa e eu identifico que foi copiado e colado lá do site, assim, sei lá, a gente fez o cartaz do Friends and Family e o cartaz foi copiado por outro evento. O pior de tudo é isso, é quando você vê gente sendo até elogiado fruto do desconhecimento. A pessoa pega uma coisa ou copia ou se inspira além da conta e aí você começa a ver a pessoa sendo elogiada por um texto, por um desenho ou até uma marca por um produto e aí a pessoa tá sendo elogiada por culpa da ignorância da pessoa que tá elogiando, que não sabe de onde aquilo veio. Aí é que a gente fica mais puto mesmo pra colocar mais um palavrão aí no podcast. Só que aí a gente volta... Seguindo a linha do que o Gui falou e do que o Ricardo falou, é assim, tipo, eu também fico puto quando tem alguma ideia que é minha e que alguém copia, mas aí a gente vai atrás disso. A gente não espera que a galera vá, tipo, ou a gente vai fazer um stories e que alguém venha tomar nossas dores por isso. Se alguém fez a merda, a gente vai tomar, fazer o que tem que fazer. Tipo, o algodão do cartaz que foi igual, um texto que é copiado, tipo, a propriedade intelectual é nossa. Não tô falando que ninguém tem que copiar, mas se copiar a gente vai atrás de fazer isso funcionar. Além dessa porra desse lugar não funciona pra porra nenhuma. A real é essa, né? Quem tá errado aqui sempre se dá bem nesse caralho desse país aqui. Mas é isso, mano. A gente tem que ir atrás das paradas, tá ligado? E não ficar chegando no Instagram. Tem que meter um filtro da DC Gonçalves hoje nele mesmo. Mas acho que só pra encerrar esse assunto, a gente cairia aqui numa outra discussão que a gente já teve ano passado quando a gente falou dos bootlegs. Que é o que é cópia, o que é inspiração e o que é homenagem. Eu já percebi que eu atraio esse assunto. É. Toda vez que você tá por perto, Douglas, é isso. Por que será, não? Por quê? Mas vamos deixar esse assunto pra um outro podcast que ano passado a gente já falou sobre, né? Felipe, satisfeito? Ah, com essas opiniões aí sempre estou. Agora, ele. O hidratadíssimo não. Não, antes do hidratadíssimo. Ainda falta ele. O destaque desse episódio. É, ele. Ah, é que não tá... Ah, não, é verdade. Pularam aqui, né? Ele tá lá, lá. Pularam, trouxeram a ordem só. A gente tem uma coleção recente da Adidas aí que no... Era Adidas e Simpson juntos, né? E no tênis que se chama Advantage, a escrita do lateral era El Barto, mas parecia ser El Borto, que o A tava bem ruim, né? Então, é... Parecia ser o El Borto. Uma bosta. A grafia, no caso. E aí, até aproveitando que a gente tá com o ministro aqui como convidado hoje, ele elegeu com o pior tênis do ano passado, lá no top 10, o Adidas Corona. Coronado. Não? Coronado. Coronado. Coronado, é. Coincidência de ser Adidas, nada contra Adidas. Aliás, amo Adidas. Eu queria lembrar de vocês, se você... Lembrar não. É, também. Se vocês lembram de algum ato falho de alguma marca que tenha lançado coisas que tinham um nome que em outro idioma significava outra coisa, ou que tentou fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Enfim, teve uma vez que a Nike ACG lançou uma camiseta Let's Go Climb a Vulcano. E no dia que ela lançou, acho que no dia seguinte, um vulcão entrou em erupção na Índia e matou uma galera, mano. E aí, essa camiseta saiu, tipo, essa camiseta foi recolhida das lojas e aí, tipo, existe uma procura por ela. É. Tem outro caso de Nike também, de 2007, 2008, de um pack que chamava Keep Ripping, Stop Sleeping. Do R-Max, né? Um R-Max Zoom. É, um R-Max Zoom com um Air Stab. E aí, o R-Max Zoom é meio laranja, né? Com Safari Print e tal. E o Air Stab era preto com rosa e com os Splash rosa, né? E Stab, em inglês, é facada, né? E aí, ele foi lançado numa fase em que teve uns episódios de uns esfaqueamentos na Inglaterra, né? Um cara que chegava, colava no ponto de ônibus do lado das pessoas e ele tinha a faca. Era aquele personagem que tinha no... Olha a faca! Esse aí mesmo. E aí, e aí, a Nike recolheu o tênis do mercado. Eles mantiveram o Air Max Zoom, que chegou até aqui no Brasil, mas o Air Stab ficou muito raro e a galera desejou ainda mais o tênis por conta dessa associação bizarra com o episódio dos esfaqueamentos. Eu já escutei uma história uma vez que tem muito cara de ser lenda urbana, porque foi o professor meu que contou na faculdade, mas ele falava que teve uma época que os Air Max nos países muçulmanos não deu uma treta numa época muito grande, porque o 90, eu acho que tem um Air bem grande atrás, né? E aí falavam que as pessoas estavam confundindo o Air com o Alá. Não sei, tem muito cara de lenda urbana. E aí que a Nike teve que tirar o modelo das pessoas do mercado, porque estava, tipo, ia de conta, assim, era... Acho que a gente tinha que procurar um pouco mais sobre isso, porque não é lenda urbana. Teve alguma coisa dessa, mas foi... É recente essa história, na real. Não, eu escutei essa história há uns, pelo menos, 10 anos atrás. Eu acho que o seu professor voltou no tempo, que é relativamente recente. É, deve ter uns 10 anos, mas assim, teve esse lance de algum tênis que tinha uma grafia muito... É no Air Max 270. Aí, ó. 2019. Não, teve isso, teve, sei lá, as colorways do Zizi também, mas eu tinha escutado que tinha esse Air bem grande no painel traseiro e aí as pessoas, tipo, olhavam de longe e achavam que estava escrito Alá. E aí, que não podia... Será que não era o tempo, mano? Não sei, mas era algum Air Max aí da Nike ou tênis com Air. Agora só a Nike se ferrou, né? Quando eu tinha... Então, e vamos piorar um pouquinho. Quando eu escrevi essa pergunta, achei que o Ricardo fosse lembrar e eu não lembro 100%, mas acho que era um Air Trainer que tinha a bandeira de Porto Rico, se eu não me engano, que teve o lançamento cancelado, que tinha um tapinho e aí erraram na bandeira? Isso, isso mesmo, verdade. Putz, teve um outro tênis aí que tinha uma estampa étnica, que também foi cancelado, e a história é recente também, coisa da Nike. Nike só. Caraca. Muito tênis queimado, né? É, acho. Eu não lembro, eu quando eu vi essa pergunta lá, eu comecei a tentar lembrar de alguma coisa e nem eu tinha lembrado do Coronado aí, que o Gerson lembrou e que se encaixa um pouco nisso. Mas aí lembrei de uma outra coisa agora enquanto vocês estavam falando, que não é culpa da marca, mas voltando, vou falar de novo de S, mas a S lançou um modelo que se chamava Tribo, e na época que a Tribo existia também, a outra revista de skate brasileira aqui, e eu lembro de gente chegando pra mim e falando, porra, Douglas, você viu que a Tribo lançou um S tal, você precisou fazer alguma coisa aí com a 100%. Não. Ah, lançaram a música com Sonic Youth, caralho. Verdade. Que aí, se eu não tô enganado, o nome 100% vem dessa música, né? Essa é outra lenda urbana também. Eu acredito que sim, mas nem eu tenho certeza. O fundador não admite, mas eu acho que o 100% é por causa da música do Sonic Youth, sim. Olha aí, a propriedade intelectual. É, olha aí, homenagem, plágio ou bootleg? Aí pegou o logo do supermercado e o nome da música do Leaf, não fala isso. Eu vi em algum lugar uma vez alguém falando que era meio que uma posição do mercado de falar, ah, é só dia, não é dia por cento. Falaram, pô, então tira essa bosta do logo, caralho. Tá lá, mano, é dia por cento. É, eu já ouvi muita gente falando dia por cento mesmo. Hã? Ai, caramba. Mas é isso, em felicidades, o mercado de carhead, coincidências infelizes, né? Quando a Adidas, um ano e meio antes de lançar o Coronado, podia imaginar que em 2020 ia acontecer tudo o que aconteceu. Tem um da Vans também, não tem? Do solado, aquele solado Afon, e na parte do, ali do, mais no meio, assim, o padrão forma uma, sei lá, dá pra enxergar também uma estrela de Davi, e aí, tipo, os judeus que falaram, ok, puta, tão pisando na estrela de Davi. Eu acho que é mais uma lenda urbana que também existe, já, eu lembro do seu imã. É, eu sou um grande propagador das histórias mentirosas, então... A fake news, gabinete do ódio. É, ó, mais um, mais um corte do podcast. Eu já me lançou a fake news com um fonte aqui, falou que foi o professor dele ainda, isso era uma novenidade. Só faltou o nome, né? Professor da USP, hein? Professor da USP tá explicado assim, né, o e-mail que chega, né? É, da USP tá explicado, porque... Ó, vamos encerrar com um acontecimento que não foi de tênis, mas também teve essa coincidência infeliz que foi a lendária festa que a Adidas fez aqui no Brasil em 2007. nossa, caralho, isso daí é quase... No Rio de Janeiro, a Adidas fez várias festas no Brasil na época, né, foram três, na verdade, uma em São Paulo, acho que uma em Florianópolis, em Mano Rio, ou uma em Porto Alegre, em Mano Rio, e aí chamava House Party, e a festa de São Paulo foi incrível, numa mansão, a do Rio foi numa mansão muito foda, só que esqueceram de olhar que os azulejos da piscina tinham umas suásticas. Bagulho era a casa do nazista. É. E aí um repórter do Globo foi na festa e ele saiu, tipo, meia-noite, escreveu uma matéria pro blog do Globo de madrugada mesmo e a merda tava feita. Enfim, óbvio que não foi culpa da Adidas nesse caso, foi culpa da agência que alugou a casa que não olhou direito, mas é isso. Só pra falar de mais uma coisa que agora, lembrando dessa piscina, eu lembrei e acho que é relevante, apesar de não ser uma marca de tênis, mas a Independent, que é a marca dos eixos de skate mais conhecida que existe, que é uma marca que tem muita roupa, muita gente conhece Independent por causa de roupa e tal, também tá abandonando a cruz tradicional deles, que muita gente tem até tatuado por esses mesmos motivos, hoje em dia... Por causa do Vasco da Gama, não é? Vasco da Gama, né? Exato. Hoje em dia, tudo que sai de novidade da Independent não tem mais a cruz. Ó, e eu não vou saber dar os detalhes, porque, infelizmente, eu não tenho todo o conhecimento, mas na redação tem um shape que tem a foto de um rei e de uma rainha. A Lê Selassiai. Aí, tá lá, Guilherme? Então explica. Não, tô falando o nome só, termina. E aí, o... Não, eu queria que você explicasse que você sabe quem é de verdade, que o Armin, que trabalha lá com a gente, já falou várias vezes, assim, que pra religião é o equivalente a ter um Jesus Cristo, por exemplo, no shape, né? E tá lá. Ele é o imperador da Etiópia, que era meio que a... É tipo, fazendo um parecer com o cristianismo, seria Jesus Cristo... Um parecer, mas conhecido como um paralelo ou uma comparação. Fazer uma comparação seria tipo Jesus Cristo, é meio que o já encarnado, assim, sabe? Era tipo isso. Douglas, vai lá, agora é a sua vez para fazer a pergunta. Ah! Antes que você seja apedrejado. Eu vou fazer a pergunta mesmo porque eu não tenho a resposta pra ela ainda, mas eu queria saber com que tênis que vocês vão se vacinar. Pô, mas é melhor você já escolher, Douglas. Tem gente até que foi vacinado aqui, pode dizer com que tênis foi, inclusive. Antes disso, o Jaime tem um comentário a fazer. A gente já falou, você falou sobre isso, não falou? Não, Jaime, você falou antes de começar a gravação. Ah, você está comentando para o Douglas que essa pergunta já rolou no podcast. É! Que foi até, acho que comentário, comentando comentário, não foi alguma coisa assim? Pô, exatamente um momento. Não sei. Quer todo mundo falar? Vou pegar o tênis e está na porta. Eu posso falar, então, que eu já me vacinei e no dia, eu me vacinei no dia do meu aniversário e eu fui de 4D forward. Aí, ó. Chegou rapidinho, então. Foi só milhão. Foi correndo. Chegou caindo assim, ó. É, eu acho que, talvez tenha sido até eu que fiz essa pergunta e eu tinha falado que acho que era o meu Roka que fica na porta full time, mas agora aumentaram as opções. Então, pode ser o meu Roka Thor, pode ser minha Bitnik, porque está na porta de casa faz uns meses já, ou o New Balance 990 V4, que é o tênis que eu usei das últimas vezes que eu saí. Eu fui no posto tentar fazer o cadastro pra cheio pra esses dias e eu estava com ele. Então, é bem provável que seja ele. Se for nos próximos dias, né? Nunca se sabe. Quem mais? Eu acho que eu pegaria o Tartar Blast, o Jace que está aqui na minha frente, que, tipo, se fosse pra ir mais rápido era com ele. Mas eu não tenho essa vibe de deixar os tênis fora de casa, não. Eu não entendi ainda porque a galera ainda deixa o tênis fora de casa. Vocês que deixam podiam me explicar. Pra não entrar o espírito ruim de fora. Mas o espírito ruim vem no porco, não vem? Não, não. Mas gruda no tênis também. Então, é bom evitar. O que pode deixar pra fora, assim, fácil? O tênis. Então, deixa lá. É verdade. Pra não levar a má energia da rua. É que ele pega mais também, né? A má energia porque ele encosta nela, assim, e arrasta. Mas os asiáticos têm uma crença de que, e o Jaime pode confirmar melhor aqui, de que entrar com o calçado que você vai pra rua em casa é má sorte. Principalmente chinês, eu sei, e japonês, eu sei que tem muito isso, assim, de não ter. Aí tem muita gente que acha que é anti-higiênico e depois do advento do novo coronavírus tem muita gente que limpa o tênis antes de entrar em casa, limpa a sola, tenta se proteger de algum jeito. É isso. Dar um banho no bebê? Eu sei que sempre foi assim na casa dos meus pais, então eu faço assim também porque, sei lá, ali é mais limpo, né? Eu às vezes sento no chão, durmo até no chão da sala às vezes, então é bom ter um lugar limpo, né? Pra dormir. Rapaz, acho que nas últimas semanas se eu entrar com ou sem não vai fazer muita diferença. Tá dizendo a faxinha nessa casa, viu? Rapaz. É, então agora eu tenho que pensar no tênis da segunda dose, é isso, Douglas? É, é isso. Eu com essa pergunta provei que não ouço todos os podcasts atentamente, então eu já tô... Uma bronca do Jaime e indiretamente. Uma bronca merecida até. Então, na verdade, eu fui também tentar colocar meu nominho lá na Xepa, mas ainda nem na Xepa me aceitaram, mas eu pretendo ser vacinado em breve e se tiver fila eu vou com um tênis fofinho e se for rápido aí dá pra ir com um tênis de skate mesmo. Vai de skate pra ir mais rápido. Filipe Carvalho, se for pra ir rápido assim na Xepa que eu pretendo também conseguir, não sei, vamos torcer aí por mim, eu vou de chinelo que vai ser o que eu tô no pé então não vai ter muito tempo vou ter que ir correndo de chinelo mesmo. Agora se eu tiver um tempo assim pra me programar e tal eu vou de Jordan 1 Shadow. Vai estrear, né? Jaime Ha, você vai responder também ou só deu bronca no Douglas, né? Não, imagina eu dar bronca no Douglas eu vou com o que tiver mais fácil aí provavelmente vai ser algum chinelo alguma sandália que é a única coisa que eu tenho usado. Então bora agora pro tema principal desse episódio que é rápido e rasteiro e aí eu batizei de você alugaria um tênis ao invés de comprá-lo? Bom, vocês já ouviram falar aí em Kicks World Kicks de KYX ouviram porque vocês leram o roteiro aqui antes mas não vocês são pessoas informadas e vocês já sabiam o que tava acontecendo pra quem não sabe do que a gente tá falando esse Kicks World foi apresentado ao mundo por ninguém mais ninguém menos do que Jeff Staple o autor do Pigeon o Pombo que o Filipe Carvalho tanto gosta é, o maluco é bom e a plataforma se anuncia como um serviço de assinaturas através do qual e mediante um valor mensal você consegue acesso aos tênis mais disputados do momento parece incrível o sonho de todo mundo ter acesso a todos os hits mas não se engane através do Kicks World você não compra os tênis e sim garante o direito de passar um tempo com eles é quase como um serviço de aluguel em que você tem o direito a receber uma quantidade de pares por mês fica com eles um tempo usa, faz as fotos pro Instagram dá aquela exibida pros amigos se compromete a devolvê-lo em perfeito estado a partir daí a própria a própria plataforma higieniza os tênis e os faz chegar ao próximo assinante pra quem ficou curioso os preços variam entre 49 e 399 dólares por mês e as diferenças entre valores tão discrepantes vão da quantidade de produtos que você pode manter consigo ao mesmo tempo até o total de hits disponíveis no catálogo pra você escolher bom pra ficar mais claro ainda dando um exemplo no plano mais caro de 399 dólares por mês você pode manter até 4 tênis em seu poder pode rotacionar entre eles indefinidamente e pode escolher entre mais de 275 modelos disponíveis no catálogo e esses modelos tem valores de revenda que chegam até 2 mil dólares sendo que você só pode fazer circular 2 mil dólares por mês ou seja se você pegar um tênis de 500 você pode pegar um de 300 outro de 200 e assim sucessivamente até chegar em 2 mil dólares por mês e aí eu quero saber primeiro do cara que tá na maior vibe de hoje o cara que é pura gratiluz gratidão ele tá aí emanando energia positiva pra todo mundo jesson gomes você alugaria um tênis só pra fazer bonito nas redes sociais pensar que tem uns imbecil que falam gastando tempo em pensar isso projetar uma merda desse tamanho isso é um bagulho completamente idiota pra alugar um tênis pra alugar um tênis pelo amor de deus não dá pra não dá pra emitir opinião é uma idiotice de quem criou de quem achou da hora é tudo um bando de rede olha me faltam palavras pra descrever essa galera como você vai alugar um tênis pra ficar fazendo foto no bagulho aí a ideia dos caras de fazer o tênis virtual passa a ser uma ideia da hora olha o nível que chega as coisas aquele negócio de nunca pode ficar pior estão baixando o nível demais eu sou completamente contra qualquer pessoa que tem essa ideia ou que acha isso legal mas o modelo do negócio não é exatamente uma novidade no mercado de luxo por exemplo já existe esse serviço pra bolsas então tá lá tinha época que o pessoal alugava o iphone pra ir pra balada é então já teve aluguel de iphone a gente até tocou nesse assunto já né mas o desgaste desses produtos são diferentes mano tipo alugar um tênis não e outra coisa aluguel de roupa aluguel de roupa não é novidade pra ninguém né mas o lance do aluguel de roupa é que você normalmente aluga o que você não gosta e o que você não tem né ou que você vai usar poucas vezes você precisa de um terno e de um sapato pra ir num casamento eu não tenho sapato eu não tenho terno aí pra mim é legal alugar porque eu preciso pra ir no evento mas não quero ter um terno não quero gastar dinheiro com isso então acho que roupa às vezes você acaba alugando o que você não gosta na verdade porque o que você gosta geralmente é um castigo né mano é um castigo mas e se você partir do princípio que já foi levantado várias vezes aqui nesse podcast de que comprando muito tênis você usa muito pouco o mesmo pá então o Gerson é meu par é meu par se eu quiser cagar nele eu cago e é meu o maluco fica pegando tênis um do outro o maluco tem tesão em cheirar tênis usado como você vai alugar uns tênis tênis esporrado você é louco vai Jardim o que você ia falar eu ia falar que eu concordo 200% com tudo que o Gerson falou pra mim não faz sentido eu acho nojento e se for pelo lance de tirar foto também muito vazio tal só que assim ainda assim eu acho que pra mim de certa forma funcionaria porque eu quando eu compro um tênis eu tenho eu tenho o jeito de usar aqui é tipo eu vou usar muito esse tênis até vir um próximo e virar o meu favorito do momento e aí eu vou acabar quase que esquecendo esse tênis e usar raríssimas vezes então tipo se fosse no modelo onde eu conseguiria ter controle de sempre ter o tênis novo e garantindo que nenhum pé passou a pular antes talvez funcionasse pra mim mas ainda assim eu continuo partidário do Gerson em aluguel de roupa tem o tal do primeiro aluguel que por exemplo muitos vestidos de noiva ao invés das noivas comprarem elas fazem o primeiro aluguel ó a gente podia falar comigo sustentabilidade de vestido de noiva qualquer dia né porque todas as noivas que é o primeiro aluguel o que que faz depois que esse vestido vira o que? reforma vestimento de travesseiro reforma e aí vira outro vestido eu não conheço uma noiva que pegou um vestido já usado mano e aí designer você alugaria o tênis? então assunto delicado né eu eu nunca pegaria mas acho que a moral da história é que eu imagino que nenhum de nós sejamos de fato o público que eles querem atingir né acho que pra galera que vive segundo o Jeff Staple o público que eles querem atingir é todo mundo que pra ele é o jeito de consumir tênis do futuro não mas o principal a intenção dele é o dinheiro de todo mundo mesmo só faltava ele falar assim tô apresentando uma ideia que é uma bosta hein gente mas acho que o lance é esse tipo se eu fosse um desse monte de gerador de conteúdo de bosta do Instagram que os moleques só usa Jordan 1 e Dunk do momento acho que é um negócio da hora tá ligado acho que a forma dos caras tá sempre frescos sempre com o negócio do momento e se esse é o trampo deles se eles acham que o dia a dia deles eles trabalham com a imagem isso exige deles ter aquela parada na hora acho que é isso aí então na real é o lance do malandro e o idiota né fazendo um negócio então ou da oportunidade né alguém que viu uma oportunidade de fazer um negócio eu me lembrei de uma ocasião que não chega a ser uma locação mas que é uma coisa de emprestado que eu gostei bastante que era quando tinha o futebol lá que tinha o container da Adidas que podia pegar a chuteira e aquilo pra mim que não jogo bola nunca mas aquilo pra mim foi bem legal tipo joguei meio tempo com uma chuteira fui lá peguei outra então essa é uma experiência boa que eu tenho que eu achei legal de pegar calçados emprestados de pegar a frieira ganhei uma frieira que me custou seis meses de tratamento no dermatologista mas achei da hora era tudo novinho tipo eu não vejo tanto do lado do nojo porque se eu estou disposto a alugar o aparado eu estou confiando de que aquilo de fato vai ser sei lá higienizado e de que os riscos de eu contrair uma doença venérea vai ser minimizado doença venérea mas é uma doença infecto contagiosa seria mais apropriada é é quase que o mesmo perigo de ir pra um hotel então eu estava quase chegando nessa comparação porque é mais ou menos isso aí mano se alguém aqui que está falando que tem nojo já deitou numa cama de motel sinto muito te dizer viu mas entrou na banheira entrou na banheira na piscina eu sei que tem caras aqui que já frequentou suíte com piscina com tobogã e o caralho então olha e digo mais fala aí fala aí não não conclua a gente está gravando isso aqui dia 11 de junho às vésperas 11 de junho então amanhã vão estar bem cheios os estabelecimentos e amanhã a higiene vai ficar prejudicada galera então amanhã não domingo é o pior no caso é de amanhã até domingo hoje à noite começa já acho porque meia noite já é dia do namorado é tipo natal natal lógico e aí Felipe você alugaria um hit só para pagar de bonzão nas redes sociais eu não alugaria mas eu acho que para muita gente vai funcionar esse bagulho eu fiquei pensando justamente nessa galera que sei lá gera conteúdo vive de imagem né mano entendeu para mim não funciona porque eu não quero esse tênis sei lá que passou pela mão de sei lá quantas pessoas pelas mãos pelos pés lá mais onde né aí cada um sabe o que faz né então deixa eu adicionar mais uma camada de polêmica nessa discussão que a partir dela surge também um outro ponto importante que seriam os métodos alternativos entre aspas criados para dar acesso a quem quer conseguir os famosos hits então circulam por aí outros serviços sorteio rifa até clubes de vantagem entre aspas em que você ganha o direito de participar de sorteios e de comprar tênis esgotado pelo preço de loja também mediante um pagamento de uma mensalidade então a mensalidade x você paga e aí todo mês eles vendem um determinado número de tênis pelo preço de retail ou sorteiam um determinado número de pares por um preço mais baixo do que ele vale no mercado enfim vale tudo para conseguir o seu tão sonhado hit e quem está falando de nojo como principal argumento para discredenciar a ideia do kicks world você não compra tênis usado? nunca comprou? não compraria? atualmente em bom estado né? aqueles que o cara anuncia designer lembra do canarinho aí que anunciaram o cara falou que era 8 e meio de 10 e tem um buraco na sola lembra? esses dias nossa puta merda e pedindo quase 2 mil reais vai se ferrar faltou só 15% do tênis essa foi a conta do cara né? é então pode ser tem caixa tem um buraco na sola a etiqueta de uma das línguas está rasgada mas é 8 e meio de 10 eu acho que essa pergunta do vale tudo tal enfim todo esse tema desse podcast tem muito a ver com a pergunta do Jaime né? do lance de até do seu orçamento né? pra as vezes pro moleque tanto que trabalha com isso ou a pessoa que quer simplesmente comprar o hit de uma forma diferente acho que as vezes é uma opção também né? se a pessoa não consegue se controlar e ela precisa incessantemente ter um tênis e ela todo mês vai querer muito ela pode entrar num acordo com ela mesma né? de falar olha esse mês eu quero muito esse tênis então esse mês eu vou ter ele e mês que vem eu vou ter outro uma dessas o cara compra um canhão e vai pra rua fazer o que? me assaltar você também que horror é verdade mano dessa dessa parada desse desse clube de vantagens assim acho que enquanto a gente vive nessa nessa realidade que as marcas não conseguem levar o produto pro consumidor final ninguém consegue ter uma ideia que seja de fato fatível e que funcione não é algo que eu acho tão ruim assim mas eu acho que contra ela e aí a minha postura e opinião vem uma frase que o Jaime sempre fala que se você decepcionou esse mês fica tranquilo que mês que vem você vai se decepcionar de novo semana que vem às vezes é quinta sexta e sábado então tipo é poder medir medir as derrotas e aceitar as derrotas às vezes mas eu acho que esse clube de vantagens não é de tanta coisa que a gente tem visto isso aí não é uma das piores coisas não sou assinante não sou assinante serei um dia provavelmente não mas acho que eu aprendi que um dia eu perco e no outro eles ganham e assim eu tenho tocado minha vida que otimismo eu perco e no outro também então eu queria falar atualmente um dia eu não consigo comprar e no outro também não consigo eu acho que vai ser bom quando esse negócio do Jeff Staple falir que vender o estoque vai ser tipo o Blockbuster vendendo DVD depois de um tempo existia um sistema para você comprar esses tênis aí mas será que vai falir porque quando o StockX apareceu muita gente também duvidou e o StockX hoje é uma empresa multibilionária então será que a gente não está subestimando o volume de pessoas dispostas porque assim pensa comigo acho que o mais novo aqui dessa sala é o designer e aí com a presença do nosso amigo ministro o mais velho é ele deixo de ser eu no caso a gente é de uma querendo ou não de duas gerações que ainda tem um certo apego pelas coisas CD vinil DVD livro revista e aí consequentemente em maior ou menor grau roupa tênis tudo isso são coisas com as quais essas duas gerações aqui da sala foram apegadas a do designer é uma geração de transição mas ele nascer do nascimento tem 29 anos 28 mas na cabeça tem 76 ele é apegado tem bike gosta de tênis compra quinquilharias é apegado às coisas mas tem uma boa parte dessa geração dele e da geração seguinte que não tem apego com as coisas então assim tem muita coisa muito negócio que está sendo construído negócio grande em cima desse desapego por casa exatamente a casa então essa geração não tem mais uma necessidade de ter a casa própria a música a música digital ela vive dentro de um device e não existe em nenhum lugar no meu tempo eu queria ter o CD por causa do encarte ou quem compra vinil quer ter o vinil o conceito de propriedade é diferente para hoje em dia acho que a gente tem um grande exemplo aqui talvez aqui entre nós o cara que mais entenda e mais gosta de automóveis usando um carro que não é dele então eu ia chegar nesse ponto tipo não é pensando nem na falência mas talvez o esquema como se fosse um leasing sabe você gostou tanto desse tênis que você pode adquirir ele talvez por um preço menor esse tênis já foi locado quatro vezes talvez já seja parte do modelo do negócio eu acho que talvez já tenha um esquema assim sabe dentro desse dentro do negócio mas independente disso acho que a gente pode estar vendo nascer uma geração nova de consumidores de tênis eu nem vou colocar o label de sneakerhead que é assim ou sei lá se colocar todo mundo embaixo do guarda-chuva de sneakerhead beleza teriam os que valorizam ter o tênis ter a história porque eles querem satisfazer a si próprio tem os que trabalham com imagem como o Gui falou que precisam do tênis pra aparecer ser visto e potencializar o alcance das mensagens que eles produzem e deve ter os que não tem esse apego que querem ter o tênis do momento então assim se você pegar um Jordan Meade por exemplo agora que você vê ou o Jordan 1 o High mesmo você vê sei lá Pocahontas saiu do Big Brother as fotos dela mais recentes todas ela está de Jordan High e Jordan 1 High então é só para ter o tênis do momento talvez as pessoas que querem só ter o tênis do momento elas não precisem ter o tênis para sempre elas podem ter o tênis só enquanto o momento durar quanto é que esse momento vai durar? 3 meses 6 meses e aí depois troca pelo próximo tênis do momento para não falar que a gente só é hater para caralho igual o maluco que falou lá que tinha que se aposentar morrer na cruz não sei o que o maluco que até falou que estava bloqueado estava bloqueado porra nenhuma não sabe nem usar as redes sociais é isso o moleque era bonzinho ele falou que acompanha a gente e tal que fez uma brincadeira e foi mal interpretado tem que prestar atenção nas redes sociais falou que estava bloqueado e não estava abre o olho aí vacilão para não falar que a gente é só hater nesse bagulho é o que o Douglas falou assim a gente é da geração de ser apegado então eu sou um cara que colecionei CDs você é que pode falar que eu colecionava CDs porque meus CDs de fato eu organizava eles por ordem alfabética eu tinha um controle de todos os CDs que eu tinha eu tinha listado tudo isso então eu de fato colecionava CDs e tinha algumas centenas de CDs e nem sei que fim deu essa porra aí depois que eu casei e tal por exemplo meu Deus ele hoje está o estereótipo do Vaio Ranzinza não então vou falar o contrário que tipo eu sei me adaptar às novidades do planeta então hoje eu sou um cara que estou andando de carro alugado mas eu não estou andando com o carro alugado porque eu estou fazendo foto que eu quero aparecer com o meu carro é porque eu achei que a oportunidade era algo bom para mim então fiz um negócio do carro eu sou um cara que estou considerando muito alugar uma casa e vender meu apartamento então tipo beleza são oportunidades então vida moderna falei a minha falei a nossa você namora tem outros serviços ainda não mas a gente tem um outro relacionamento é muito sério eu sou o cara que gostava de CD e uso para caralho música digital então acho que a gente tem que saber meio que se adaptar às oportunidades que aparecem mas eu acho que o consumo e o produto sabe tipo alugar tênis é uma bagulha que se deteriora rápido é um negócio que tipo que você está usando raspando no chão tem atrito tem o seu peso em cima então é complicado isso e aí eu acho que o assunto que a gente já falou várias vezes que a gente sempre vai tocar é a parada do consumo vazio de tipo ah eu quero ter o tênis da moda porra mano sabe para não é isso não sei é isso que eu acho que é a parada zoada não o fato do aluguel assim mecânicas de aluguel dinâmicas de aluguel de leasing e etc ajudam muito muita gente para muita coisa mas aí alugar um tênis acho bobo quem mais ninguém eu só gostaria então de encerrar minha participação dizendo que não é para mim o serviço mas eu acho que pode sim ser um jeito do futuro de consumir tênis para essa geração que ou não é apegada e não quer ter os tênis ou só quer ter o tênis para fazer a foto e é isso assim qual a diferença disso de um moleque que paga 15 mil reais num Ben & Jerry num Dunk Ben & Jerry para fazer foto no Instagram e uma semana depois revender mas é então acho que é muito disso e com adaptação aos tempos atuais tipo você vai ver sei lá uma casa um apartamento hoje em dia as coisas não tem mais cento e poucos metros quadrados não tem 80 os apartamentos tem tipo 20 30 tem apartamento perto de casa aqui que são não só apartamentos isso aí é gaiola né 10 metros quadrados tá ligado 10 metros quadrados isso é uma cova não é o mais foda o mais foda desse de 10 metros quadrados puta são 10 metros quadrados total né contando o banheiro aí o banheiro é no meio a vaga da garagem o banheiro é no meio do apartamento o banheiro é no meio do apartamento ele é meio que uma cúpula de vidro assim tá ligado e pelo fato de não ser um apartamento muito espaçoso o banheiro fisicamente é impossível dele ficar muito distante da única janela que tem né no apartamento então quem mora no apartamento de frente consegue ver a pessoa tipo cagando mijando tomando banho da cozinha pô o banheiro é dentro da cozinha aí já rolou nos grupos aqui que eu tô no Cecibus aqui é foto mano a galera tipo posta tipo caralho tô aqui no apartamento e tô vendo meu vizinho cagar mano o plano de fundo do show da Xuxa queimando aí ajudou agora hein deu tudo isso mas por que que eu estou falando disso por causa de que pra realidade atual em que esse tipo de coisa é cada vez mais comum às vezes a pessoa a pessoa não vai ter espaço pra ter todos os tênis que ela gostaria de ter então às vezes ela vai achar que essa é a forma dela realizar o desejo de ter entre aspas todos os tênis que ela quer mesmo que seja por um espaço de tempo curto né por uma semana por um mês baixa um photoshop craqueado que é melhor que isso aí mano mas Gerson aí é a famosa famosa coisa quem gosta vai fazer quem não gosta não vai fazer a gente não é o público do bagulho então tipo ainda tem outro ponto que se fala nisso aí que é sustentabilidade economia circular vamos fabricar menos colocar menos produto novo no mercado porque as pessoas não vão se importar de consumir os usados os meus tênis que ficam na casa dos meus pais meu pai calça o mesmo número que eu aí o pai fala ah não vou pegar aquele lá pra usar hein eu falo pode pegar mano usa lá não uso faz três anos que eu não uso alguém tem que usar pega lá mas não pega Jaime alguma consideração final eu acho que vai dar muito certo só que não é pra gente né é aquilo a gente tem tem esse lance do apego a gente zero esse lance de ostentação de então não é pra gente mas eu acho que vai dar certo pra caramba vai ter muita gente interessada inclusive teve naquela House of Bubbles era algo então eu ia falar isso já teve um já teve um modelo de negócio parecido aqui no Brasil né que era lá do House of Bubbles House of Food House of Everything tinha um serviço de aluguel de roupa e tênis né na época era só com tênis da Nike mas tava lá mesmo não era assinatura assim mas você podia só ir lá e alugar teve uma iniciativa da Adidas na Home of Classics que você podia pegar o tênis deixar seu documento e dar um rolê com o tênis e voltar verdade é mas aí é meio que o que o Douglas falou de wear test né o que a marca queria nesse caso aí era que a pessoa tivesse o feeling do tênis no pé pra ter vontade de comprar ou tipo a chutelaria né que é aí também é outro que tinha ali no play ball que você alugava chuteiro pra jogar no dia e tal tá vendo o Jaime falou que eu repetia a pergunta e ele não ouviu o que eu falei dentro do mesmo episódio Douglas ele botou nos dúvidos e eu te falei que não era bronca aquela vez então agora também não é agora eu só tô me divertindo só tô devolvendo a gentileza bom discussão que rende muito pano pra manga mas que sei lá daqui 5 anos a gente pode voltar a falar desse assunto e ver como é que evoluiu o Kicks World esse modelo de negócio que não é barato né 400 dólares pela versão mais cara é uma bela grana mesmo nos Estados Unidos pra você ter lá os 4 tênis e aí agora a gente vai direto pra aquele quadro fixo aqui do Padcast comandado pelo brilhante Gui Zayner e ele mesmo vai fazer a vinheta dizendo como chama o quadro o quadro chama como chama mesmo esqueci comentando comentários esse é o nome esqueceu é um nome muito difícil mas é o quadro onde a gente seleciona alguns comentários que apareceram nas nossas redes sociais redes sociais do Isencersberg pra dar uma resposta pra fazer o nosso comentário obviamente que reforçando isso que diferente do que algumas pessoas interpretam e a gente já teve muito essa discussão aqui do que é a comunicação se é o que eu falo ou o que as pessoas entendem a gente não tá querendo tirar ninguém mesmo quando o Gerson falou aí com o nosso amigo ele no fundo no fundo esse posto é zoeiro é só esse posto de revolta é um fofo revolta é séria mas com o cara é zoeiro e aí a gente comenta os comentários então começa aí Guizainer nessa quinzena não teve caixinha de perguntas mas tem três comentários selecionados é isso? eu coloquei três porque os três levantam algumas discussões imagino que rápidas mas que enfim a primeira é um comentário do Murilo Campoli lá no nosso post sobre era um um post com dois is diferentes né um fun runner e um 350 V2 novo e ele comentou que ele na opinião dele né imagino o preço desses calçados da família Isis são incompatíveis com o produto oferecido na percepção de vocês assim o que que é que o tênis precisa oferecer pra que o tênis seja compatível ao que é solicitado vocês acham que é a beleza é o material é a tecnologia vocês acham que os Isis oferecem aquilo que o preço cobra tem um fator aí assinatura do produto também né é e eu eu tenho uma filosofia de vida que assim o preço do produto ou do serviço quem coloca é o autor a mim cabe pagar ou não se eu me disponho a pagar é porque eu concordei com o que o pacote me ofereceu é porque eu acho que aquele produto pra mim vale mas não cabe a mim julgar se é compatível se é incompatível eu não sou essa pessoa eu respeito quem faz isso mas eu não faço eu não olho pra um produto e falo ah isso não vale x porque quem sabe se vale ou não é quem tá vendendo quem bota preço no seu serviço no seu produto é o dono não sou eu eu posso dizer não pago a gente não questiona quanto essas pessoas ganham né então elas também não podem me questionar já diria eu negociando com um fornecedor eu não questiono quanto você ganha então não é me questionar quanto eu tô lhe cobrando eu acho que eu acho que essa discussão legal pra gente um dia fazer um um especial com um convidado da marca que possa explicar a precificação por exemplo e impostos e tudo isso e isso é meio que o que o Ricardo falou assim eu acho que óbvio que tem um bagulho da gente bater o olho e imaginar puta esse tênis tem um couro da hora esse tênis tem essa tecnologia acho que mesmo que inconscientemente a gente acaba batendo esse esse fazendo essa conta rápida na nossa cabeça mesmo que seja uma conta de padaria agora daí você fala assim ah mas isso não vale não sei o que mesmo porque a gente pega às vezes o mesmo tênis que por N motivos custa 400 ou 600 por exemplo então isso varia com um monte de coisa taxa de importação lugar que é feito tiragem enfim um monte de coisa e vai disso assim o preço é esse velho você acha que é incompatível deixa encalhar vamos ver se vai encalhar então eu acho que tem muito a ver acho que a questão do preço tem mais a ver com a oferta e a demanda do que com o material ou com o que custou pra produzir mesmo o produto né acho que tem um pouco dos dois né porque falando de calçado ou de coisas importadas no Brasil tem o famoso custo Brasil né as pessoas não sabem que o calçado que vem da China tem uma tributação fixa que faz o preço subir ainda mais então a gente sempre fica muito incomodado assim quando tem essa avaliação meio superficial de que parece que quando rola um aumento de preço é só porque as marcas de tênis estão vendo que tem mais gente comprando e aí estão querendo ganhar mais em cima nem sempre é isso né não nem sempre é mas o que eu acho que eu me expressei mal é assim as vezes você olha um tênis e fala esse tênis não vale 700 reais mas aí você vê que ele tá lá pra vender numa loja e que tem tipo 7 mil comentários lá deixando o nome pra tentar ser sorteado pra comprar aquele tênis você fala porra então tipo ele tá até barato tá por 700 e tem 6 mil comentários de repente se colocasse mil ia ter tipo 5 mil comentários ia continuar tendo público pra isso entendeu e não tem a ver com o que ele custa de material ou de imposto ou de tecnologia eu me lembro de um episódio quando eu era do comecinho da faculdade assim daquelas ah tem uma tarde livre na faculdade vamos dar um rolê no shopping no cinema não sei o que a turma da faculdade tinha um cara da minha sala que ele era muito ele era muito boçal e ele era namorado de uma menina que não era da nossa sala que era pior do que ele e aí eu me lembro que nesse rolê do shopping passou por uma loja dessas de grife tinha um vestido exposto no meio da loja no meio de uma cúpula e essa menina entrou e falou nossa um vestido horroroso desse por x mil reais e aí a vendedora muito calmamente assim sem dar patada nem nada falou pra ela falou moça todo produto tem seu cliente e é verdade tipo o vestido não era pra ela porque ela não gostava porque ela não podia pagar mas vai ter alguém que gosta pode pagar então a minha filosofia sempre foi essa talvez isso aí só não seja pra mim eu não tenho dinheiro pra dar nesse tá duro o dorme né mano bom vamos passar pro próximo aqui que é um enfim o nome da pessoa pelo amor de Deus é CPX e GJ então não vou conseguir saber o que significa mas é aquela pessoa atestou que o tênis em questão que é um dunk do Gundam como chama robô né robô gigante aqueles transformers japonês lá é um tênis usável pra quem tem 10 anos de idade que qualquer pessoa fora dessa dessa faixa etária está agredindo a moda né como dizem os jovens e como eu odeio isso e vocês já deixaram de comprar algo ou já compraram algum tênis que depois falou puta tô parecendo uma criança quais são os critérios que às vezes já fizeram vocês desistir de comprar ou o que vocês acham do comentário apenas do rapaz aí não lembro de situação nenhuma parecida não eu lembro eu nem sou um cara eu nem sou um cara velho mas se eu pudesse sempre parar para parecer mais novo tá legal mano mas aí você virar um jovelho não eu não quero eu não quero parecer um jovelho não vou tipo sair igual o João Trabalhador na rua mas tipo nada a ver mano tênis de criança que porra é essa mano tipo sabe eu acho mó bobeira mano porque eu gosto pra caralho dos tênis que parecem de ursinho assim de pelinho de pra porra toda os tênis de Tom e Jerry e Minion e o caralho então tipo sabe acho bem bobeira assim tipo eu também não ligava pra nada disso foi? eu não ligava também pra nada disso mas de tanto vocês falarem que eu sou velho agora eu me preocupo então tem umas coisas que eu não uso mais não o exemplo o exemplo clássico foi o Clover lá da Alzheimer's lá que eu peguei ganhei peguei pro designer e falei ó isso é pra um cara que tem 25 anos a menos que eu não pra mim peguei e dei pra ele fizemos um rolo sei lá o que foi então eu também não tinha essa preocupação mas agora então você já me deu pensando que eu também estava velho pra usar né porque eu não sou 25 anos mais novo que você não 20 né 20 então eu tô com problema com idade você viu o que aconteceu lá no vídeo do Paul Rodrigues né o negócio tá ruim uma coisa que aconteceu comigo eu ganhei uma camiseta e uma merda 100% skate que eu não consigo usar porque eu sei que o ministrão vai me mandar a DARF aqui em casa de multa porque eu não uso skate então não é por causa da idade não é por causa da idade é mas eu entendo minha pequenez eu não tenho isso com tênis infantil não eu tenho com tênis que são esses que o Gerson gosta que eu não acho que tem cara de tênis para ser usado eu acho que tem cara de ser tênis para ser visto então por exemplo o tênis que o Gerson ama que eu também tenho lá o Insta Pump Theory do Tom e Jerry eu nunca consegui usar porque eu acho ele muito mais bonito como um objeto do que o tênis no meu pé assim não acho que é uma coisa mesma coisa quando saíram lá do Bob Esponja eu comprei um eu acho para ficar de decoração na redação não porque eu achasse que era um tênis que era legal de usar mas assim situações em que eu acho mais tênis memorabilia do que tênis mesmo porque eu não tenho preconceito nenhum e eu acho bem bizarro quando alguém fala esse tênis não dá para combinar com nada você que não sabe se vestir nossa mano com a roupa inteira preta qualquer coisa vai ficar da hora no seu pé não é bem assim não né cuidado que falas rapaz e a lei maria da moda que se foda agora eu vou incorporar o Gerson que a lei maria da moda que se foda quem tem esse negócio de estar agredindo a moda você que está agredindo a existência humana carai você leva as brincadeiras muito a sério mano a gente está brincando também a gente está zoando também é isso cada um que sou cada qual Jair não tenho nenhuma lembrança de lançou a Glória Pires não sou capaz de opinar não tenho mesmo essa semana eu até vejo esse pensamento sobre tênis infantil por causa do Old School da Frog que inclusive o podcast sai na sexta-feira acho que vai sair na semana do podcast e ele tem na listrinha lateral um monte de bichinho colorido tipo estrelinha coraçãozinho um sapinho e parece muito um tênis meio infantil meio coisa e eu acho ele da hora justamente por isso ah o tênis infantil que tem um aspecto infantil é muito da hora o blazer lá do sapo então mesmo com a procuração a Frog é especialista em fazer tênis infantil que a gente gosta é esse tênis é bem foco nossa é muito da hora eu não gosto de blazer é o blazer do sapinho é mó da hora o blazer da Stussy que eu tenho um velhão também que é de pelúcia beijinho com verde Felipe sabe com certeza mó da hora o Stump and Fury do do urso lá do Ted do filme do urso maconheiro fortíssimo os dois e o do Rint do Rint menos legal mas legal também do Vichos Six mano que é um pé de cada um maravilhoso mas aí também é mas aí chega nesse que é tipo o tênis mais feio da história junto com os próximos do Power Rangers a Reebok tá foda porque aquele pack do Power Rangers Jesus Cristo do céu o Power Rangers ali é complicado viu difícil de defender para vocês que estão aparecendo nesse podcast para os que estão escondidos atrás das camerinhas desligadas parem de zoar o Douglas que o coitado do véio tá se censurando ele não tá mais vestindo as coisas usando os tênis deixa ele usar os tênis feio dele deixa ele ser feliz ser feliz Douglas sigam esse conselho aí eu tô tá vendo eu sou feliz pode ficar tranquilo vai lá Guizane bom o terceiro o Zee Mito não sei porque esse mito aí né na hora de trocar esse nome inclusive eu sempre falei pro Gerson aqui ó propaganda né da hamburgueria que chamava Mito e eles mudaram de nome recentemente hein ele critica né a gente tinha feito a postagem do novo NMD o NMD S1 né o novo integrante da família que é mais um né então a gente conheceu a família NMD com o R1 já teve R2 já teve o City Sock já teve muita coisa esse S1 o City Sock 2 já teve o Rio NMD do Pharrell Williams enfim é uma família de modelos assim como sei lá Air Max Air Jordan e tudo mais assim como o Fernando Aleman Rodrigo Wilbert né também ou o Fiuk e a Kralpires é verdade bom ele fala que era mais na verdade não era nem só o comentário dele tinham vários ali eu só seleciono a dele porque era o primeiro falando que era mais fácil mais simples ter criado uma nova silhueta do que chamar o S1 de NMD a gente já acho que comentou mais ou menos sobre isso né mas o que vocês acham vocês acham que novos modelos seja esse NMD ou não você acha que eles deviam ser enquadrados num outro nome vocês acham que o design e tudo deve ser mantido em nome de uma tradição em nome de um histórico vocês acham que o NMD S1 ou outros tênis mais modernos estão sujando a imagem daquilo que veio antes e teve sucesso vai Gerson começa você o que eu acho é que a internet dá oportunidade pra gente que tem que ficar quieta a falar não tem mais nada meu Deus depois de hoje a galera vai achar que a gente é tudo velho hater pra valer ó eu então discordo diametralmente do comentário desse amigo aí mas não sou tão radical quanto o Gerson e eu quero começar dizendo que eu estou gostando cada vez mais desse tênis aí cada vez que eu vejo uma foto nova dele eu acho que ele é a sola principalmente é bem da hora e aí teve um outro comentário rebatendo lá dizendo mano por que vocês estão falando isso todas as coisas da família NMD estão aí só que de um jeito atualizado então os pluguezinho da entressola estão lá cabedal de Prime NIT tá lá boost tá lá só que agora encapsulado e eu acho que se fosse manter as coisas parecidas em nome de uma tradição como você perguntou aí até ninguém tinha saído do Air Max 1 né não existiria Air Max 90 não existiria Air Max 95 não existiria Air Max Plus que tem nada a ver acho que o maior exemplo é esse né tipo você falar da família Air Max como um todo é tipo a pessoa falar eu acho que não foi muito claro pra essa galera principalmente depois dessa massificação brutal do do NMD R1 é que NMD não era só o R1 esse é o ponto eu acho que esse primeiro comentário também surgiu porque até então a gente só tem fotos vazadas não tem um release explicando sei lá a história do modelo o processo de desenvolvimento e acho que com isso vindo à tona vai ficar mais clara a ligação desse novo S1 com a família que fez muito sucesso ali 3, 4 anos atrás mas acho que o lance é da família quem fez sucesso foi o R1 então pro grande público NMD é aquilo como também pro grande público agora Jordan é o 1 imagina né lançar o apetar que o Jordan 2 não dá pra defender né mas o o 3 que não tem nada a ver mas o 3 a pessoa fala nossa meu caramba estragaram o Air Jordan 1 agora mas meu isso daí é quase que uma evolução do design isso daí ocorre sei lá a gente já falou da indústria automobilística aqui uma vez e vou citar ela de novo tipo o gol quadrado virou o gol bola sabe é eu tô gostando cada foto nova eu gosto mais desse NMD jogou bola né você é louco o bagulho é louco demais jogou bola também cada ano imagina uns tempos atrás que tiraram a pedra afiada fizeram uma lâmina de aço colocaram um cabinho e falou caralho a gente começa a sair de faca é foda hein mano os caras devem ter olha lá o malucão olha lá tá achando que tá arrasando que sabe fez a futebol de rio aí na ponta da pedra mano que idiota ou seja e aí Douglas você gosta de mudança ou você gosta de tradição cara se quem faz o produto cabe a ele colocar o preço e você decide se você quer pagar ou não imagina o nome você põe o nome que você quiser no produto se você acha que ele chama NMD que ele tem a ver e tem o argumento pra isso é o nome dele e acabou já imaginei os skatistas falando não isso aí não é skate skate era aquela madeira reta com as rodinhas de patins isso aí que vocês usam hoje não é skate não mano mas long long é skate ou não? long não long não é skate não e quem chama o skate entre aspas tradicional de skatinho Douglas? aí também é uma ofensa com o skate skate de dedo né Douglas? skate de dedo é de skate ou não Douglas? não skateinho aí vai baixar skate de dedo é capaz de baixar o gerson em mim vamos mudar de assunto skate é esporte ou não? também ah então antes que baixe o gerson no Douglas alguém mais tem algum comentário a fazer sobre evolução mudança NMD afins? acho que a moral da história é isso o conservadorismo nunca saiu é exatamente tem espaço pro tradicional tem espaço pro moderno e você que gosta do tradicional pode gostar do moderno assim como o contrário você pode não gostar de nenhum dos dois eu sou um cara que não sou grande fã do R1 não gostei do S1 e gosto de outras coisas que ninguém gosta é sobre isso e tá tudo bem depois dessa aula de diversidade de tolerância empatia empatia eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês acabou? esse foi o oitavo podcast de 2021 mais um dos podcasts com selos SnickersBR de qualidade daqui 15 dias a gente tá de volta no seu agregador de podcast favorito e também no nosso canal no youtube mas antes do tchau final Felipe Carvalho tem muito a dizer aonde tem SnickersBR espalhado por aí certeza tem SnickersBR aí na World Wide Web você digita ali no seu navegador www.snickersbr.co que você vai cair lá no nosso site lindo tem a gente no instagram tem a gente no twitter e nesses dois você encontra a gente pelo arroba SnickersBR fora tudo isso tem a gente ali no youtube e pra você que não tá satisfeito ainda tem o WSneakersBR que é a nossa plataforma feminina ou pra quem tem os pés pequenos ou pra qualquer pessoa que quiser consumir o conteúdo com certeza sempre além disso Joerson Gomes o cara que melhor dar recados na internet que hoje tá emanando energia positiva pra todo mundo através aqui das ondas sonoras e visuais vai dizer aonde mais ou o que mais tem por aí com o selo SnickersBR de qualidade tem o Calçando História que é brilhantemente comandado pela Thaís eu vou dar um spoiler aqui eu sou o Tom Holland da parada a Thaís falou comigo hoje à tarde e ela perguntou pra mim sobre fórum então é isso que eu queria dizer então ela comanda o Calçando Histórias que conta histórias de tênis clássicos em um podcast tem o nosso amigo Marcos tem o Stag o nosso amigo Marcos pra quem não sabe faz o Snicker Nerd então se você tá só ouvindo aqui o podcast e não vê o youtube vai lá no youtube e assiste o Snicker Nerd que o Marcos prepara bastante pesquisa bastante pra fazer esse videozinho tem o Stag Itaon que a Praga tá lá pra ganhar um espaço dele lá e consegue fazer o seu programinha quinzenal sábado sim sábado ou não tem ele também o SR o SRSBR Report que logo menos ganha uma segunda edição e aí tem Snickers BR e W Snickers BR em vários lugares pra você consumir pra fechar o Jaime Ra que é o cara que também gosta muito de dar recados tem um recadinho final porque o Snickers BR tá no Telegram também né tem dois tem dois canais ali no Telegram um é que a gente solta as notícias ali alimentado pelo nosso social media designer e tem um outro ali que é um chat aberto as pessoas podem discutir o Ricardo anda interagindo com a galera algumas vezes o Jaime tá de olho lá tá caladinho só observando não, poderia? não, poderia só achei engraçado e aí vez ou outra as novidades que chegam pra gente antes a gente acaba soltando lá e aí se você quiser fazer parte desse grupo acho que a forma mais fácil é entrando no Instagram e aí você vai ali no Linktree Linktree? Linktree? o Link na bio aquela chuva aquela árvore de links é, o Link na bio e aí você vai ter o link ali e acho que a gente podia colocar isso também na descrição desse vídeo que estará no YouTube também muito bem designer, algum recado? ah, eu ia dar um recado mas envolve a morte de um rapaz então, tchau para com isso vixi pedi a cabeça de alguém? Douglas Pietro valeu demais a presença e deixa seus recados aí pra quem tá nos assistindo valeu obrigado pelo convite vou entrar nesse grupo do Telegram aí quero saber o que tá acontecendo nesse grupo do Telegram eu vou fazer parte dele em breve e animado aí com o edição 2 do SVR Report e da revista SVR 16 que ainda saem nesse esquisitíssimo 2021 e valeu pelo convite é nóis saudade de vocês um abraço ah, que fofo valeu até a próxima tchau 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 tchau